Olha, pacientes que já tiveram Covid-19, mas que ainda apresentam dificuldades para respirar, a Clínica de Fisioterapia da UNIT está oferecendo o tratamento de graça, hein? O repórter William Stavares tem as informações desse serviço e como você pode fazer agendamentos. Presta atenção. A Clínica de Fisioterapia da UNIT está ofertando tratamento gratuito para aqueles pacientes que tiveram a Covid-19, se recuperaram, mas ficaram com algumas sequelas. Outros atendimentos estão disponíveis à população. Sobre tudo isso, nós conversamos com a coordenadora da instituição. Nós sempre tivemos os serviços de fisioterapia reumatológica e geriátrica, serviços no paciente neurológico, pós-AVC, pós-traumatismo crâniano, esses são exemplos, fisioterapia traumato-ortopédica, as fraturas, as cirurgias, as dores lombares, dados de coluna, pacientes da área cardiovascular, pré e pós-operatórios de cirurgia cardíaca, por exemplo, ou alguma cardiopatia. A área de pediatria também, a gente tem espaço exclusivo para as crianças aqui dentro da Clínica. E a fisioterapia respiratória, que além dos pacientes que a gente já tratava, que eram pacientes asmáticos, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes enfisematosos, agora a gente tem mais uma doença aí, uma sequela na realidade de uma doença, que é o Covid. Então a gente também está recebendo esses pacientes com sequela de Covid-19 aqui na Clínica. Como as pessoas podem acionar esses atendimentos? Os pacientes podem vir para a Clínica mediante o encaminhamento médico, a solicitação do médico da necessidade da fisioterapia, até para a gente saber em que área esse paciente vai se encaixar, RG, CPF e comprovante de residência. Quer dizer, todos esses serviços que você acabou de citar, disponíveis à população e à equipe seguindo todos esses protocolos sanitários. Todos esses serviços são disponíveis de forma gratuita à população. Vale salientar que nesse momento a gente está em número reduzido de atendimentos por conta dos protocolos sanitários. Então a gente tem diminuído o número de alunos por sala e consequentemente o número de pacientes também por sala. Nós somos uma clínica escola, então nossos alunos atendem juntamente com o professor orientador deles, o professor responsável pela disciplina e mediante todos os protocolos sanitários. Sim, os agendamentos podem ser feitos de 8 a meio dia, todos os dias, e de 1 a 5 aqui na Clínica. Ou eles podem ligar pelo 3311 3140 e se informar com os nossos atendentes da Clínica. A dona Geilza Caetano, moradora do bairro do Feitosa, sente dores no braço e no ombro. Ela tem feito reabilitação por aqui e já sente melhoras. Eu não aguentava para dormir, fazer as coisas, porque esse braço doía aqui só. Tinha que tomar um remédio para passar a dor. E faz tempo, viu, que eu estava precisando fazer fisioterapia e não estava conseguindo. É graças a Deus, através da minha filha, que eu consegui me consultar aqui. Estou muito feliz, viu. Eles atendem muito bem. São os amores com a gente. De Cruz das Almas, William Chavares. Obrigado. E aí E aí E aí E aí